O que? Não ouvi direito. Ah, mão! A mandioca? A mandioca já passou da hora de comer. Oi? Oi? Ah! Eu perguntei da tua mulher. É como eu disse, amigo. Já passou da hora. Mas se quiser comer, ainda dá pra comer. Eu? Ah! O que? Não ouvi direito. A mandioca? Eu? Hã? O que? Não ouvi direito. A mandioca? Como é que tá? A Tereza, tua mulher. É como eu disse, amigo. Já passou da hora. Mas se quiser comer, ainda dá pra comer. A mandioca? O que? Não ouvi direito. Ah, mão! A mandioca? A mandioca já passou da hora de comer. Oi? Oi? Ah! Eu perguntei da tua mulher. É como eu disse, amigo. Já passou da hora. Mas se quiser comer, ainda dá pra comer. Eu? Hã? O que? Não ouvi direito. Eu? Hã? O que? Não ouvi direito. A mandioca? Como é que tá? A Tereza, tua mulher. É como eu disse, amigo. Já passou da hora. Mas se quiser comer, ainda dá pra comer. A mandioca? A mandioca? A mandioca? O que? Não ouvi direito. Ah, mão! A mandioca? A mandioca já passou da hora de comer. Oi? Oi? Ah! Eu perguntei da tua mulher. É como eu disse, amigo. Já passou da hora. Mas se quiser comer, ainda dá pra comer. Eu? Hã? O que? Não ouvi direito. A mandioca? Eu? Hã? O que? Não ouvi direito. A mandioca? Como é que tá? A Tereza, tua mulher. É como eu disse, amigo. Já passou da hora. Mas se quiser comer, ainda dá pra comer. O que? A mandioca? O que? Não ouvi direito. Ah, mão! A mandioca? A mandioca já passou da hora de comer. Oi? Oi? Ah! Eu perguntei da tua mulher. É como eu disse, amigo. Já passou da hora. Mas se quiser comer, ainda dá pra comer. Eu? Hã? O que? Não ouvi direito. Eu? Hã? O que? Não ouvi direito. A mandioca? Como é que tá? A Tereza, tua mulher. É como eu disse, amigo. Já passou da hora. Mas se quiser comer, ainda dá pra comer. A mandioca? 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 A